Então, passamos por momentos difíceis, momentos em que em algumas situações fazemos aproveitamento nessa questão do recolhimento, o afastamento social, esta doença pandêmica perigosa. E esse recolhimento, esse estar em casa, há que se fazer do limão à limonada. Já que tem que estar em casa, já que tem que passar o fim de semana recolhido, a dica é simples. Passa na livraria, vai na casa, encomenda por correio, baixa um livro, faz um chá e vai ler o fim de semana. Em dois dias, tu consegues aproveitar uma maravilha em termos de ganho, em termos de distração, em termos de satisfação, porque o livro nos tira de dentro de casa e nos leva para onde o autor quis nos mandar. Então, eu penso, pandemia é uma excelente ocasião para a gente pegar um bom livro e se distrair, ganhar conhecimento, ganhar conteúdo e estar contribuindo com o todo. Porque quanto mais leitura nós tivermos, mais assuntos a gente tem para compartilhar. quando voltarmos a nos reunir, olha como vai ser bacana as histórias que vão surgir em uma mesa. E aí, como é que foi? Quanto tempo? Não sei o quê. E aí, o que que fez? Li, li muito. Esse cara está no ganho. Então, pandemia, leia, meu bem, leia. E aí, o que foi?